Bem pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo aqui, nosso vídeo, vídeo aula de hoje. Hoje estarei ensinando como fazer um bom dedo de lado, como dedilar nas notas certas, na mão correta. Colocando o dedo em cada nota, sem atropelar o espaço do outro. Vamos logo começar com a mão direita, pessoal. A mão mais fácil, né? O esquema é isso, ó. Ó, Dó, Ré, Mi. O polegar passa por baixo do terceiro dedo, ó. Ó. Tá vendo, gente? Voltando, né? O terceiro dedo, ó. Passa por cima do polegar, ó. Nú, mais uma vez. Dó, Ré, Mi. Ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Comece bem devagarzinho. Comece devagarzinho na calma. Depois que você pegar a agilidade mesmo, vai fazer assim, ó. Depois é que você vai fazer assim, tá, gente? Agora vamos pra mão esquerda. Mão esquerda, ó. Ó. Pula aqui, ó. O polegar vai pro Sol. Ó, ó, ó. Ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Depois quando pegar a agilidade, você vai fazer assim, ó. Depois que você vai fazer assim, quando pegar o jeito, tá bom, gente? Aqui é a forma ali, dele lá, normal. Tá vendo? Aprende isso aí, que depois você vai executar todas as outras... As outras escalam, ok? Um abraço. Vão Luciano aqui.